Olá, colegas, o meu nome é Maria João Pereira, sou uma das autoras do manual Páginas 12 e vou mostrar-vos agora algumas funcionalidades do novo manual interativo. Agora é tudo mais prático e funcional. Quando entramos na escola virtual, temos esta montra onde podemos aceder a tudo que precisamos, todos os recursos do nosso projeto e todos os recursos da escola virtual para a nossa disciplina a partir do menu que vem ali em cima. Está tudo num só lugar. Vamos abrir o manual interativo. Primeira novidade, agora todos os exercícios do manual são interativos e podem ser resolvidos a linha a linha. Os exercícios interativos estão agora bem integrados nas páginas. Isto facilita muito a execução dos exercícios na sala de aula, para interrogar os alunos e promover a discussão, por exemplo. Podemos ir questionando e mostrando as soluções uma a uma. Revelar as soluções é uma funcionalidade só disponível na versão do professor. Podemos trocar a posição dos exercícios na página. Podemos também maximizar a janela dos exercícios. Em suma, a resolução dos exercícios do manual interativo está mais funcional. Podemos mesmo partilhar todos os exercícios com os alunos por tarefa ou através de um simples link. Os áudios e os vídeos estão agora também perfeitamente integrados nas páginas. E aqui podemos ver já um exemplo da segunda novidade do nosso projeto. Enriquecemos o áudio ao livro do manual. Porque muitos colegas nos pediram, incluímos a locução de textos informativos, de textos de síntese e textos de consolidação, para permitir a realização de atividades na sala de aula. Vemos ali também um vídeo. Se abrirmos, podemos também alterar a posição do vídeo. Podemos ainda maximizar o tamanho do vídeo. Aproveito para referir que todos estes recursos audiovisuais podem agora ser acedidos através de QR Code a partir do manual em papel. Basta apontar um telemóvel para aceder a estes recursos em qualquer lugar. Vamos agora ver a terceira novidade do manual interativo. As fichas de aula interativas. Vamos abrir uma ficha interativa de oralidade para esta unidade 1. Temos 36 fichas de aula perfeitamente articuladas com o manual, de acordo com as temáticas abordadas nas diferentes unidades. Este é um recurso exclusivo deste manual. As fichas podem ser utilizadas para apoiar diversas atividades na sala de aula, questionar os alunos e promover o debate, revelar ou ocultar soluções. Podemos ainda partilhar estas fichas para tarefa na escola virtual ou através de outras plataformas, até mesmo enviando um simples link de recurso. Vamos agora ver a quarta novidade do manual interativo. As audiosínteses interativos. No total temos 37 audiosínteses para as diferentes unidades. São 136 perguntas e 136 respostas. As audiosínteses podem ser utilizadas para estudo autónomo ou para a realização de diferentes atividades de aula. Síntese, revisão ou consolidação. Podemos selecionar as perguntas. Podemos pausar as locuções para dar lugar à intervenção do professor ou à intervenção dos alunos. Se clicarmos naquela casinha, podemos regressar aos tópicos gerais da unidade e selecionar outro tópico. São recursos úteis para aulas de revisão ou de consolidação. Este é também um recurso exclusivo deste manual. Na secção páginas de síntese vemos ali um quiz sou Fernando Pessoa Ortónimo. Temos quizzes para todos os tópicos de educação literária e de gramática. Os quizzes são uma ótima ferramenta para aferir conhecimentos essenciais, mas também para uma revisão rápida para os testes e o exame. Agora os quizzes da escola virtual são mais flexíveis. Os alunos podem responder no seu telemóvel. Podemos descarregar e imprimir cartões de jogo ou podemos simplesmente projetar o quiz para que um aluno ou um grupo de alunos o possam resolver. Vamos avançar para o final desta unidade. Depois da secção Vê como se faz, vemos ali a primeira página de uma ficha de avaliação. Estas fichas no final das unidades e também os testes que fornecemos no dossiê do professor estão disponíveis também em versão interativa. Podemos enviar como tarefa aos alunos e podemos depois avaliar e classificar os resultados. Já que falamos de fichas e em testes de avaliação, vamos regressar agora à montra inicial do projeto. Aqui podemos também aceder a muitos outros testes e fichas, todos editáveis. Temos também disponíveis todos os recursos de português de que necessitamos para as aulas, que podemos selecionar ali em cima naquele menu. Vou agora destacar três áreas. As sequências de aprendizagem. Podem guardar o recurso para utilizar numa aula já preparada, mas que podem personalizar. Podem também partilhar com os vossos alunos. Os testes interativos editáveis. Para utilizar estes testes, podem utilizá-los tal como estão, mas também podem editá-los e alterá-los, retirar ou acrescentar questões e personalizar a cotação. A área das provas de preparação para exame. Temos também provas modelo e provas oficiais. A vantagem de termos estes testes aqui à mão é que todos eles, e são algumas dezenas, podem ser editados e personalizados. Podemos modificar, retirar ou adicionar questões. Podemos partilhar com os alunos como tarefa para avaliação formativa. Podemos também exportar e imprimir. Por fim, não quero deixar de mencionar uma nova área que está disponível a partir do próximo ano leitivo na escola virtual. A área de projetos. Os alunos aprendem melhor quando se envolvem em projetos, sobretudo em alguns tópicos. Nesta área da escola virtual haverá dezenas de projetos com roteiros já elaborados e prontos a serem implementados. Para o nosso projeto, o primeiro tema será o modernismo em Portugal. Como viram, temos agora mais recursos interativos, mais fáceis de trabalhar e mais versáteis. Um manual interativo mais rico e mais funcional, com recursos diversificados e adaptados a diferentes situações. para apoiar as aulas, para apoiar a avaliação, para apoiar a preparação dos alunos para o exame. Mas não esquecendo também a motivação e o envolvimento dos alunos na sua aprendizagem. Espero que gostem. Até breve!